Vamos começar do começo, vamos falar dos lançamentos, começando aqui por esse lançamento que já teve um tempinho aí que saiu, não consegui falar dele na semana passada, ele meio que saiu de surpresa, mas vamos falar de Lady Revenge Retorna do Fogo, né, que aqui é Lady Revenge Returns from the Fire, né, seria em inglês, então a Lady Revenge Retorna do Fogo, além de vingança, né, Revenge é vingança, né, Revenger, lançado no dia 26 de abril, é um drama chinês de 24 episódios, histórico, mistério e romance, aí vocês estão vendo que ele é com o nosso inimigo de desemprego, o Miles, né, Miles é um querido, a gente gosta muito de Miles aqui nesse canal, então a gente tem o Miles, o Wei Zemin faz o Shu Shen Feng e a Shulu, que também é conhecida aqui, faz a Shen Dan Kim. São os dois protagonistas, eu nem tava sabendo desse drama e ele saiu meio que assim do nada, é, achei interessante, gostei muito das artes do drama, ó, tá bonito, todo mundo de vermelho, então a gente tem aqui os cartazes dos dois protagonistas, tá aí o Wei Zemin, né, e a Shulun, como seus personagens, lindíssimos, todo no, todo trabalhado no vermelho, preto e dourado. Temos também ali o Shinin, como a Lu, a Elian, e o Shon Shuan, como o Zen Zishan, seria ali, né, os outros dois que, é, personagens, atores que também tem algum destaque. Então tá aí algumas fotos do elenco, vamos ver aqui, né, eles nos seus respectivos personagens e figurinos, lindíssimo. Gente, é, eu tô cada vez mais gostando de ver essa atriz, essa atriz, é, ela tá no drama que é o próximo drama que a gente vai falar na live de sábado, no recanto do drama, drama que é, né, o, é, Bunny Flames, né, agora, nossa, me fugiu totalmente o nome do drama agora, mas é esse mesmo, né, peraí, gente. É, Bunny, Bunny, cadê? Olha, gente, realmente, eu estou com um problema, eu tô com, é Bunny Flames, tô certíssima, não estou louca ainda, é Bunny Flames. Ela tá lá, e eu peguei um carinho muito por ela lá em Story of Cune in Palace, né, que ela fez o drama com a Ebalu, ela era a princesinha lá, e ela tá brilhando cada vez mais, então tá ela aí, queria só comentar, que eu gosto muito da atriz, fico feliz de ver ela aqui, crescendo na carreira cada vez mais. Ela tá em Bunny Flames também, que é o próximo drama que a gente vai fazer live, fiz a dancinha já, faço uma dancinha, depois vou passar a dancinha aqui. Tá aí os cartazes, certo? No casal, cartaz de grupo, aquelas artes maravilhosas que eles fazem pra divulgação aí do drama. Lindos, lindos, lindos. Então vamos a sinopse, sinopse não é tão textão, tá de boa, então vamos lá. Lu Aelian, a gentil e pacífica filha mais velha da família Lu, perdeu tudo durante a noite devido a um desastre repentino, e foi jogada da riqueza para o pântano. Depois de passar por muitas dificuldades, ela finalmente escapou por pouco e se tornou a filha mais velha da agência de acompanhantes Shen Dankin, que era capaz tanto de artes literárias quanto artes marciais. Ela renasceu das cinzas e embarcou no caminho espinhoso de destruir seus inimigos com as mãos, iniciando sua vida diferente. No processo de vingança, Shen Dankin acidentalmente apareceu na visão do general Shu, que procurava o tesouro perdido, despertando suas suspeitas. Isso tornou o caminho de Shen Dankin para a vingança ainda mais alto e baixo e único. Nessa emocionante batalha da inteligência e coragem, eles se ajudaram e se valorizaram. É uma série de histórias emocionantes e uma série de histórias emocionantes aconteceram. Então tá aqui a sinopse. Gente, eu acho, eu acho, eu vi essa arte aqui, né, tá vendo? Que a Shulu tá ali no espelho, tá aparecendo a atriz que é a princesa e tá o Miles ali atrás. Eu acho que é, de novo, uma troca de personagem, uma troca de atriz, eu não sei. Assim como foi no último drama que a gente fez live, certo? O In Blossom. Aqui me parece isso, me parece, eu não sei. Pela sinopse e pelos postos, eu estou deduzindo que pode ser isso, tá? Uma troca ali de face. Vamos ver se for outra, é outra troca de face aí pra gente dar uma comparada, né? Vamos ver se é isso, não sei. Estou chutando pela sinopse e pelas artes, certo? Deixa eu tirar a musiquinha aqui de fundo pra gente reagir no trailer e aí eu vou ler no comentário de vocês, como sempre. Vamos lá. Vamos ver o trailer. A gente tem tanto trailer pra ver, meu Deus do céu. Socorro, vamos lá. Vai ser o recorde dos trailers. Mas trailer é bom, né, gente? Todo romântico. A voz dele é top, né? Deixa eu ver aqui. Silvana, bom dia, pessoal. Ju, agora é boa tarde. Agora é boa tarde, já passou de meia. Musical.ly, eu vi o primeiro episódio desse drama, não achou grande coisa, Musical.ly. Musical.ly já chega... Não gastei. Difícil é você gostar. É, e o Miles não está bonito aqui. Ele tá lindo, Musical.ly. Onde que ele não tá bonito mais? Mas essa menina se esmoca, esse povo... Pra ela tá tudo feio. Ô, Musical.ly, não dá pra todo figurino ser figurino do... Do Fangs of Fortune, do... Do Till and the End of the Moon, sabe? As épocas são diferentes, as roupas são diferentes, os cabelos são diferentes. Eu acho que ele tá muito bem, não tem nada de feio aqui. Ô, meu Deus do céu. Não dá pra ser tudo padronizado também, só o cabelo solto, da época X, Y. Tem umas épocas que as roupinhas são mais ou menos. Tem uma época que as roupinhas são melhores. Esse drama aqui não é fantasia, então eles meio que têm que se basear numa roupa de época mesmo, de determinado período que eles estão retratando. E tá tudo bem, tá muito bonita. Aline é príncipe da Ásia. Tem aqueles dramas que saem do nada e aqueles que saem nunca. Exatamente, é desse jeito. Vamos lá, vamos continuar. Que isso, minha filha? Agarrando o cara, dormindo? Faça isso, faça isso. Oi, Xile, esse homem é lindo e eu vou ver ele de cabelão, que maravilha. Exatamente, tá lindo, o dia que tá feio, meu Deus do céu. Eu queria um feio desse assim, queria tá feio assim. Tão lindos, tão lindos os dois. A Selma... Ah, se perdi o começo porque o jardineiro chegou bem agora. E fala, jardineiro, isso são horas de chegar? Jô, parece legal, também acho. A Selma... Nossa, como o Miles tá lindo. Exatamente, Selma, concordo com vocês. Tá lindo, não tem nada de feio aqui. Tá lindo, maravilhoso. Tá naquela roupa padrão aí dessa época. Vamos lá, vamos continuar aqui. Hum, tem um outro enário. Haha, triângulo amoroso, triângulo amoroso. Já viu, né, gente? Triângulo amoroso daquele jeito. Esse aqui já deu pra sentir já no trailer, que vai ser, né, a disputa aí pela girl. Beleza. Ju, Selma, começou agora, é o primeiro lançamento? Sim, é o primeiro, gente. Ju, parece que é a troca de caras, mas as mulheres estão vivas e a galera começou a desconfiar. Então, eu, pela sinopse e pelas fotos, acho que é de novo uma troca ali, né, não sei se é uma troca de cara ou se ela muda a fisionomia. Eu sei que parece que vai mudar a atriz, parece, não sei, estou chutando. Mas se for, eu acho legal que é uma outra que a gente pode comparar, porque a gente acabou de falar sobre esse assunto com o drama, né, em Blossom, onde a Jujuin, né, depois assume a personalidade da primeira atriz que fez a primeira parte do drama e a gente comentou muito sobre isso. Então, a gente tem uma outra chance de ver esse tipo de coisa, se for isso. Viu ali alguma coisa cortando, queimando ali, gente, o que foi aquilo? Né, a Churro tá com cara de brava. Oi, Josefina, bom dia, desde Campo Grande. Ai, que legal, Campo Grande. Olá, Josefina. É, deixa eu ver aqui. Zayli, boa tarde, Maíra. Cris, boa tarde. É, Zayli aqui, botando a mão na cara. O Miles não fica feio de jeito nenhum. É gato, exatamente, entendeu? Eu sou da mesma opinião. O Miles, como é que vai ficar feio, gente? Tem homens que não ficam feios. Tipo, Chucá, Chucá e Careca. Lá, no drama que ele fez Careca, ele tá lindo. Mesmo Careca, né? Tem um cara que não fica feio. Pra mim, o Miles é do mesmo jeito. Pra mim, ele tá lindo lá no Gato. Pra mim, ele tá lindo aqui no White Cat Legend. Pra mim, ele tá lindo aqui. Vamos continuar aqui. Vamos lá. A trilha é intenso, né? Deixa eu parar um pouco, gente. Ficar da música, né? Vocês sabem que música. Silva, boa tarde. Bom feriado a todos. Bom feriado. Bom feriado a todos. E parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras desse mundo. Ana Paula, boa tarde. Passando pra deixar um like. Ana Paula, hoje é feriado. Nada, só deixar um like e participa. Então, essa mudança também acontece. E love you seven times. Lembram? Sim, sim, sim. Ju, que fofinho. Regina, Regina tá aqui. É o Miles que tá lindo sim, musicale. Pois é, gente. Tá todo mundo aqui. Isso aí, gente. Vamos defender a beleza do Miles. Onde que tá feio? Ah, que coisa. Pra ela, beleza, agora só tem lá no Fangs of Fortune, sabe? Pra tudo é só ver o Fangs na frente. Ou então o Immortality. Assim, ó. Tá bonito. Tá lindo. E a Shulu tá linda também. E a princesa lá também é linda. Vamos continuar aqui. Eu chamo ela de princesa. Nunca lembro o nome da atriz. E aí, ó, gente. Miles fazendo a exibição do pastel de carne ali. Num pedacinho do braço ali, ó. Tum, 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 tum. Ai, vamos ver, vamos ver. Marisa dos magrelinhos, né? Mas tem uns atores que são magrelinhos, mas tão bonitos. Tipo, o próprio, né, o... Não ia falar o Lung Chi, que esse é o... O Lung Chi faz cena sem camisa. Mesmo sendo magrinho. Mas o... Ai, meu Deus. O nome dele me escapou agora. Meu Deus do céu. O Júnior. O Júnior também. Ele é bem magrinho. O Dylan. O Dylan ainda não é mais malhadinho. Mas é bem magrinho também. E eles fazem a exibição e a gente gosta. O Dan Way. O Dan Way já foi mais forte. Agora ele também tá bem magrinho. Luzia, boa tarde. Comecei esse agora há pouco. Olha que legal. E aí, o que você tá achando? Me fala. Musical.ly, mas tá ok. Mas não gostei dessa peruca. A peruca tá show. Tá linda. Tá do período. Sabe? Não dá. A gente... A gente tem que também saber, assim. A gente tá vendo, tipo assim, muita coisa do drama do Lung Chi que tá com aquele cabelo de bilhões. Mas aquilo é pra aquele tipo de drama, de fantasia. Quando eles tão um drama mais pé no chão, não dá pra inventar muito na peruca, no cabelo. Eu acho que tá padrão, tá legal. Fica bem nele. E também não acho que tem que tudo ser, ai, meu Deus, um cabelo divino, sabe? As pessoas nessa época viviam normal, gente. Se descabelavam, o cabelo sai do lugar. Eu acho que também, eu não quero entrar muito nessa coisa que o chinês tem de, ai, tem uma espinha na cara da atriz, ai, o cabelo tá com uma mecha fora do lugar, sabe? Ah, eu acho que tá muito bom. Tá lindo, tá bonito, tá tranquilo, tá favorável. Eu também não quero entrar nesse negócio de tudo tem que ser perfeito, não, gente. Eu acho muito chato isso. Vamos continuar aqui. Olha lá, a franja tá maravilhosa nele, tá parecendo super natural. Quase não tá parecendo que é uma peruca. Não tem o que reclamar, sabe? E o penteado tá bem nele. Ai, deixa eu parar. Essa música tá... Ah, essa música. Ju, musicale, desliga o modo Avenue X, tá lindo o drama. Não tá. Ela tá aquele... Não é bom o suficiente. Aquele meme que vocês fizeram da Avenue, que é muito legal. A musicale tá nesse modo. Não está bom o suficiente. Porque tudo agora tem que ser, ah lá, nível Fang, Steel, né, é... Imortal... Não, não tem. Cida, eu queria um feio desse pra mim, exatamente. Elaine, olá, boa tarde, pessoal. Duda, bom dia, amores, bom dia. Bel, coitadinho do Miles, cadê a carne? A carne foi embora. Bel, nem todos eles têm carne. A gente sabe isso, que uns tem só os. Os eles estão gostando muito. Ai, que bom. Tá vendo aí? Uma opinião positiva sobre drama. Eu tô gostando muito. Ótimo. Duda, feliz dia do trabalhador, musicale. Depois de ver o trailer de Fangs of a Fortuna, meu nível de beleza subiu muito. É, mas o nível de beleza, ela tem que ser referente ao drama que você... Ao estilo de drama. Aquilo é um drama de fantasia. Isso aqui é um drama histórico, né? Então, não dá pra pessoa que tá fazendo um drama histórico viajar na maionese como eles viajam no visual dos dramas de fantasia. Tio, Immortality, Fangs. Aquilo é fantasia. Você pode criar a roupa que você quiser. É tipo você criar extraterrestres, entendeu? Não tem problema. Mas num drama histórico, com uma base num período, não dá pra inventar. Você tem que, no mínimo, ser um pouco fiel ao período e às roupas, aos cabelos. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimentinho assim, sabe? Sabe? Não dá pra querer só perucão de milhões com mechas aqui e mechas acolá. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Aê! Nossa, sim. A estrelha é intenso. Gostei. Palmas. E já começamos bem. Já com Homem que Voa, gente. Hoje a gente tem muito Homem que Voa aqui, pra quem gosta como eu, né? Gente, amei. Esse é um drama aí que eu tô pretendendo colocar nas listas dos dramas que a gente vai fazer live, tá? Depois eu vou dar uma atualizada lá na sequência, que a gente tem postado lá no grupo a sequência. Vocês sabem que a próxima live, sábado agora, é uma live de bate-papo. A outra a gente vai falar no Burns in Flames. Depois a gente vai pro drama do Daryl. E tá lá na lista, né? E depois pro Brossom Adverse. E aí a gente vai encaixando os outros dramas que vêm vindo depois, né? Aquilo que eu falei é que eu não vou correr mais, senão eu não dou conta de falar de todos os dramas. E também pra dar mais tempo pras pessoas irem assistindo. Pra não ter aquilo que as pessoas, às vezes, não assistem a live, porque ainda não tiveram tempo de ver o drama. Não é todo mundo que consegue ver o drama conforme ele é lançado, né? Musicales sem espinhas tem que ser perfeito sim, tá no contrário. Tá não, tá não. Não é bom o suficiente, adorei. Vou usar essa frase. É, Musicales. É um meme que elas fizeram no grupo, com a cara da Venue X, que ela fala. Não é bom o suficiente. É, Selma, se for o Miles ou o Lunchi, eu aceito pastel de vento sem problemas, Ju. Se não tem Demo nem Dragão, as perucas são mais normais. Exatamente, Ju. É normal, né? As pessoas aqui são pessoas normais. Então, nada de coisas, assim, loucas, né? Musicales, mas Johnny Tio é histórico, não precisou nem dizer o nível de perucas lá. Mas Johnny Tio quase não sai porque é totalmente baseado em visual japonês. Aquelas perucas, aqueles cabelos, não tem nada de chinês naquilo lá. É, e My Journey to You, né? O My Journey to You, você sabe que também é fantasia de demônio. Tem demônio na montanha, tem um guri de cabelo branco pequeno, né? Onde você tem uma criança que não cresce e ele é platinado desde criança e volta a ser grande, volta a ser pequeno. Musicales, My Journey to You é fantasia. Pelo amor de Deus, né? Assim, tá lá na classificação. É fantasia, não é histórico. Eu não sei onde você tá vendo que My Journey to You é histórico, mas tá bom. É, Ju, homem que voa, homem que voa. Duda, dia de caos do Rio Grande do Sul, enchentes. Nossa, 10 óbitos de virtude da chuva. Sério, Duda? Meu Deus do céu. Num feriado. Feriado no Brasil tem mania de acontecer essas coisas, né? Aconteceram umas chuvas loucas aí. Uma pena, gente. Muita pena. Aqui tá chovendo também, mas por enquanto tá tudo tranquilo. Mas vamos continuar. Vamos continuar, como eu falei, hoje não tem muito tempo pra enrolar. Então tá aqui o primeiro lançamento de hoje. Espero que vocês tenham curtido. É um drama histórico, não é de fantasia. Musicales, My Journey to You é fantasia. Então vamos continuar aqui. Vamos lá.